Eu falo aqui em nome do Mercadão das Tintas em Peixoto de Azevedo, pra você que tá precisando de produtos, né? Tanto na linha elétrica, alta e baixa tensão, energia solar, parafusos, hidráulica, ferramentas elétricas, ferramentas agrícolas, tudo com um ótimo preço e sempre com um bom atendimento. Lembrando, tá sempre tendo promoção especial, promoção essas que você só encontra aqui no Mercadão das Tintas, como essa aqui, pulverizador costral jacto, 20 litros, R$ 319,90. Era R$ 442,00, agora por R$ 319,00. Tem também esse aqui de 20 litros, era R$ 327,00 por R$ 219,90. Você pode passar aqui, você vai encontrar esse verniz alto brilho da Sheryl Williams com um ótimo preço aqui no Mercadão das Tintas. Sempre trazendo pra você o melhor atendimento da cidade e, claro, os melhores produtos com os ótimos preços. Mercadão das Tintas, bem pertinho de você, aqui em Peixoto de Azevedo.